Cantando aqui com Miguel é grande satisfação Hoje uma velhinha alma alegrou meu coração Porque hoje eu abracei Moreira do Calderão É uma satisfação, você promove ou promovo Regressar pra São Cabrano, hoje pra cantar de novo Com você e com Miguel, dando de pés em Capô Você é um poeta novo, eu faço em minha verdade É que eu quero que eu possui, é sua propriedade Quem escuta do outro lado já vai mandando a salvagem Sandra fica adultada e adivinha essa menina É bonito no programa ter uma voz feminina Que ela também faz parte da cultura nordestina É uma boa menina, seu pensamento não muda Pra ela eu peço só, peço que Jesus saúda Me dá força no programa e no programa me ajuda No programa ela me ajuda, cedo de casa ela sai O tu não vive feliz, pra onde vai ela vai É uma filha ajudando ao seu rei e o pai Um na frente e outro atrás, não cai em contradição É ela me ajudando, eu seguro em sua mão Se ela me sentir prazer e eu sinto os reis razões Sandra mandei coração a seu velho genitor No dia que você partir pra morar com o Criador Ela vai dizer que eu mandei com meu papai cantor Ela já se apresentou por cima do panorama Faz parte da poesia que de repente ela ama Ela não ama o rapper e eu a minha filha É quem controla o programa até da programação Quem pode andar em internet é quem mexe no botão Controla para seu pai que ama de coração Eu seguro a sua mão com testemunha de vista Ela sempre me acompanha O poeta arrepentista Aonde o meu nome está O seu nome está na lista Poetizinho matista O seu papai dá prazer Ela vai sentir saudade no dia que você morrer Ela não sabe de um prêmio Ela não sabe de um prêmio que um dia vai perder No dia que eu morrer Do partido eu vou embora Se alguém gostar de mim Pois com desejo com certeza ela chora Já está marcado o dia Já está marcado o dia Não sou sabendo da hora Meu colega não namora Não entra na esparrela Se arranjar da morada Na cidade ou na favela Quando chegar do Japão Ela conta a mamãe dela Eu não caio a esparrela Comigo não tem mistério Eu sou feliz nessa vida Eu digo assim que quero Ela não conta a mãe dela Porque tem um papai sério Miguel Pereira sincero Ele possui dois instrumentos Já casou umas quatro vezes Fomos felizes os momentos O Eta Miguel Pereira Temos cinco casamentos Está no sopro do vento Com muita tranquilidade Já casou umas três vezes E ainda está com vontade De se só parar de casar Quando matar a saudade Cinquenta e cinco de idade E ainda faz esse programa Morena do Jucuri Com um repetista de fama Mas te faltando uma mulher Pra deitar na sua cama Você mandou um panorama Ele é quem alegra o povo Na arte da cantoria Mostrando um esquema Eu não tenho Miguel cantar Com certeza eu me incomodo Um poeta ainda novo Canta bem a vida inteira Conhecido do Jacupa Serra da Cachoeira Na cidade divertente Todos amo Miguel Pereira Estamos nessa riveira Com muita tranquilidade Cantando de frente a frente É verso pra todo lado Pro povo da região Pro povo da região Também de outras cidades Meu abraço de verdade Amo com toda alegria Eu abraço a Joutinga Eu abraço a Joutinga Com todos em Montanha Dona de meu pra família No bachil de Santa Maria Machapos e Feira Nova Também lá em Surubim Aliança e com Jardim E tudo passou na prova Ivanildo Vila Nova Cantou com ele a vontade Partiu pra eternidade Pra morar com o divino O poeta Zé Gaudinho Partiu deixando saudade Mas nenhuma cantoria Já fez nessa região Nas quebradas do sertão Mostrando que deu alegria Sua viola sadia Não tem mais tranquilidade E o instrumento encostado Não tem mais no seu destino O poeta José Gaudinho Partiu deixando saudade Moreninho daquela cor Repretindo eu voando as bandas Com ele eu fiz propaganda O grande poeta cantou Cantou canção de amor Partiu pra eternidade Com o fronte imóquio de Andrade Com o heleno civilino O poeta Zé Gaudinho Partiu deixando saudade Aqui em Caruaru Pernambuco e outro estado Quem do povo estão lembrado Da sua voz de duíno O poeta Zé Gaudinho Partiu deixando saudade Cantou quebra Cantou quebra do tatu Em tudo Dinho Rodízio Cantou com o meu Dionízio Com o Edivaldo Zuzu Ali em Caruaru Ali em Caruaru Uma querida saudade Com o Vieira Com o Vila Fez a trindade Juntadinho e diluindo O poeta Zé Gaudinho Partiu deixando saudade E com o Raio E com o Raio do Caetano Com o Impódio e com o Valdir Já cantou o Cadirinho Doze meses do ano Pra cantar tinha seu plano E muita tranquilidade Repetir minha vontade Desde o tempo de menino O poeta Zé Gaudinho Partiu deixando saudade Está junto o ditãozinho Manuel Pedro Cremente Cabineira Contou que Zé Gaudinho Ao som do vinho Com o Chudu Com o Coyotinho Todos faleciam à vontade Sua querida cidade Sua querida cidade Vai lembrar bem O seu hino O poeta Zé Gaudinho Partiu deixando saudade Muitas canções Muitas canções de amor No trono de Deus No trono de Deus divino No trono de Deus divino O poeta Zé Gaudinho Partiu deixando saudade A esperança A esperança de amor A esperança de amor A canção que ele escreveu Quando ele adoeceu Calculou o alto doutor Sentindo uma forte dor Com o merão de infirmidade Foi vir cantar De qualidade De um câncer assassino O poeta Zé Gaudinho Partiu deixando saudade Quando ele adoeceu Acabou sua alegria Mas muitas canções Ainda aconteceu Junto com o parceiro seu Cantou com tranquilidade Sentindo a enfermidade Feitando destino Filindo O poeta Zé Gaudinho Partiu deixando saudade A cidade gravata Os amigos cantadores Professor dos professores Zé Gaudinho Era em Zé Plá Repetista popular Quem cai na eternidade Um cantador de verdade Foi morar com o divino O poeta Zé Gaudinho Partiu deixando saudade A esperança Até meus queridos pais Meus irmãos e minhas manas Meus amigos e amigas Batutas e pracianas Que eu vou ficar ausente De vocês muitas semanas Mamãe me bote uma bênção Papai me abençoou também Meu irmão vocês desculpem Se eu acorresse alguém Que a gente que vai embora Não sabe quando é que vem Mamãe me abençoou também Mamãe é de minha rede Que toda noite eu dormia Papai Zélio meu cavalo E minhas elas vaziam Que se eu não vou recolher Ainda voltarei Mamãe roga a tua família Que eu amanhã vou embora A passagem está comprada Não posso mais ter demora Vou trabalhar pra meus manos Pra papai e pra senhora Em São Paulo eu não me esqueço De todos os meus camaradas Vai chovar doido no Oeste Nas primeiras trovoadas Dos banhos de pescaria Cantoria e barquejada Tudo hoje é boa, tudo bom São Paulo, São Paulo, barquejou de terreno Se eu tivesse um emprego Como muita gente tem Eu não deixo a mão do Oeste Por São Paulo e ninguém Mas é que eu sou obrigado Deixar quem mais quer o pé Pra mim não quer ir na parte Deixar minha despedida Um beijinho forte abraço Como sinal de partida Só velho que eu posso dar Você, minha querida Quando o ombro for saindo Eu me sentado na cadeira Lembrando algum caponés Que mamãe deu na boleira E a poeira da salade Me assoprando a cavilão Na salida do transporte Eu boto o braço na janela Lá na curva da estrada Acendo pra mamãe bela Pra papai e pra meus mãos Viajar ao pé que eu gosto dela Eu sou um filho querido Que eu tenho que viajar Vocês choram porque fica E eu choro por não ficar Adeus, adeus, até quando Jesus do céu me ajudar Tem quatro e quatro chorando Adeus, adeus, até quando Jesus do céu me ajudar Você hoje está velho Porque completa Mais um ano Neste seu viver humano Canta toda a natureza Que uma vez Por mais um mês Mais um dia Ai mais um ano Canta toda a natureza Que uma vez Por mais um mês Mais um dia Ai mais um ano Você hoje completa Mais uma data Tudo é riso Tudo é paz É alegria Como eu não posso Lhe dar oito em prata Do que somente Parabéns pelo seu dia Como eu não posso Lhe dar oito em prata Do que somente Parabéns pelo seu dia Brilha o sol Brilha a lua e as estrelas Nos oprimem Altar da providência Cantam todo o mundo Vindo na história Rendendo glória Aos teus Amor de existência Cantam todo o mundo Vindo na história Rendendo glória Aos teus Amor de existência Cantam os anjos Cantam os anjos Tocam sim E rezam Padre E jureiro Pou a prada Conselhida Tocam da Deus E oi de felicidade Por que me fez De mais um ano Em sua vida Oh, canta a Deus Milhões de felicidades Por que me fez De mais um ano Em sua vida Estou rogando a Jesus E a Maria E a Deus Pai Convivindo e superando Para que esta Nua Santa Nata Seja sempre Em pedida Por doar Para que esta Sua Santa Nata Seja sempre Em pedida Por doar O A todas As divindades Do céu E aos anjos Que tem Na matriz Para que Tenhas Uma Nuita Vida E todo Aniversário Feliz Para que Tenhas Uma Longa Vida E todo Aniversário Feliz Eu quero Boi Amarrado No Velha Caralha Minha Mar Eu Boi No Velha Caralha Eu Quero Boi Amarrado No Velha Caralha Minha Mar Eu Boi No Velha Caralha Vida Quando Vida Por Caralha Caralha Cancador Que Sea Ivana Por Parcer A Seu Aniversário Aniversário Peço Amarrado No pé da caixarada, minha mãe, oi, no pé da caixarada Quero ver minha família vivendo diariamente Unidos e bem contente como uma estrela que brilha Quem nunca sai é a patrinha e quem nunca, nunca se engana Uma família bacana, bonita e bem adotada Eu quero o boi amarrado, não é da caixarada Minha mãe, oi, no pé da caixarada Quem gosta de cantoria, quer ver minha desafio Já fui no baixo e no pé que sou da maioria Quem está em cima e eu, no outro nosso verão Todo domingo se manda por aquele pobre saco Eu quero o boi amarrado, no pé da caixarada Minha mãe, oi, no pé da caixarada O meu amigo Moreira, eu quero que faça assim Traga alegria pra mim, pra felicidade inteira A família verdadeira A família verdadeira, junto com o mano se manda Para que toda semana tenha saúde do lado Eu quero o boi amarrado, no pé da caixarada Minha mãe, oi, no pé da caixarada No saco de seis às sete Do bico de oito à luz Quando o fogo fez o pronte O problema se repete Se mete na internet, na área para a escola A família verdadeira, no pé da caixarada Eu quero o boi amarrado, no pé da caixarada Minha mãe, oi, no pé da caixarada Meu amigo repentista, disse que esteve doente Mas hoje eu fiquei contente, com a volta do meu artista Ele é um poetista, com uma pessoa bacana Espero em uma semana ver ele recuperar Eu quero o boi amarrado, no pé da caixarada Minha mãe, oi, no pé da caixarada Minha esposa, minha esposa, braciante Que eu amo e ela instintou O seu marido foi vindo da safada de aberto Cachaça, o povo, confeta e não posso mais beber dona Nem comer doce e não posso mais beber dona Eu quero o boi amarrado, no pé da caixarada Minha mãe, oi, no pé da caixarada Ainda lembro do dia que eu vi você beber Tomar bica pra valer, tomando cerveja no dia Você sempre me dizia que gosta de tomar cana Minha mãe, oi, no pé da caixarada Eu quero o boi amarrado, no pé da caixarada Minha mãe, oi, no pé da caixarada Eu vai de todo dia por fora Palma do batemunho de qualquer que gosta Me cantica, meu respeito, o povo adora Cristo e Nossa Senhora Todo final de semana A nossa mãe superando é que anda o teu rato Eu quero o boi amarrado, no pé da caixarada Minha mãe, oi, no pé da caixarada Mas a vida é assim Ninguém sabe o que acontece Não sabe o que merece Mas tudo chega ao fim A doença é ruim Mas é um dia se dana E a gente nunca se engana Mas fica muito animado Eu quero o boi amarrado, no pé da caixarada Minha mãe, oi, no pé da caixarada Eu quero o boi amarrado, no pé da caixarada Minha mãe, oi, 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 no pé da caixarada Música Essa coisa fica mais dura Música O bubu, bubu, bubu está Em um campo no centro da sepultura Todo mundo falou dele e esqueceu de rapadura Música O bubu está rapadura, um filho paraivando Morreu com as cirurgias, chamado do sugerano Vai nos atingir a coleta, nós perdemos esse ano Música E uma vida de cigano pelo Brasil passeava Música Veio aqui em Pertene e em outros cantos passava E aonde tinha um circo ele se apresentava Música O bubu se apresentava, não fazia o papel chato Ajudou a população, fazendo o bem foi seu ato O Brasil na grande perda de seu mundo liberado Música Bateu num apetizado, cumpriu a vida que tinha Música Igualzinho a rapadura que nunca a vida adivinha Rapadura deu um show ao lado de Panaminha Música Música A rapadura ficou sozinha da surpresa achando ruim Aquele apresentador como ele que aguentou Aponte sem coxar e agora o cumprimento é você Música Esse ano foi assim com tantas pernas importantes Música Eram apresentadores que estavam elegantes Uns partiram aqui de perto e outros moravam distantes Música 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 Mas esse ano também muita coisa melhorou Música 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 E por dia eu falo que o resto com meus pais Porque já são falecidos, mas estão com o pai e os pais Porque morrem na terra, não é lá que não vem mais É assim que a gente faz para senhores e senhores Essa é a grande lida de todos os cantadores Levando a vida comigo e colhendo pedras e flores Senhores vereadores, são fãs da agricultura Nunca foi levado a roça e faltando uma criatura Quem não tivesse acumulado os dedos da rua Está separado do pai e da mãe Ele chegou ao seu pai E ele disse assim, meu caldeirão está sem graça Sem pai e sem bem querer Eu vivo no caldeirão Sofrendo de noitadia E seguindo agonia dentro do meu coração Mamãe foi em um caixão e papai foi em seguida Os dois já perderam a vida E deixaram até a praça O meu caldeirão está sem graça Sem pai e sem mãe quer ir A casinha não mudava onde papai morou Onde mãe lhe derramou a minha filha arada A vacã está fechada A vacã está fechada A janela está caída A vacã está fechada A janela está caída O meu pai muito lutou pra me botar na escola Minha primeira viola foi o meu pai que morreu Minha mãe que costurou a primeira calça Minha mãe que costurou a primeira calça Foi comigo na avenida Foi comigo na avenida E a roupa estragada pela traça Meu caldeirão está sem graça Sem pai e sem mãe Sem pai e sem mãe quer ir A vida fica ruim Quando o papai vai embora Sei que o filho todo chora Vendo a mãe chegar ao fim Foi tristeza para mim Quando fizeram partida Naquela casa querida Ninguém vê mais nem fumaça O cadeirão está sem graça Sem pai e sem mãe quer ir A mãe minha genitora Meu pai e o meu genitor Ele e o meu professor Ela minha professora Foi a minha defensora Me defendeu toda a vida E o meu pai em seguida Cantou e eu achei graça Meu cadeirão está sem graça Sem pai e sem mãe quer ir Quando eu era criança Até saía pra brigar Ouvia a mamãe falar Não venha de idadezinha Quando eu paria Ela vinha cuidar da minha ferida Preparar minha comida E brincar baixando praça O cadeirão está sem graça Sem pai e sem mãe quer ir Hoje em dia eu sou casado Nem a minha esposa bela Pois eu gosto muito dela Porque ela vive de lá Nem os dois meio adorados E a minha filha querida Minhas irmãs em seguida Mas eu vou chorar na praça Meu cadeirão está sem graça Sem pai e sem mãe quer ir Quando eu casei Ele falou Meu filho vai se ajeitar Já que você quis casar Construiu um novo amor O meu pai também falou Construa sua guarida E aproveite bem a vida Aquele jeito a vida passa O cadeirão está sem graça Sem pai e sem mãe quer ir E acompanhado o bezerro Eu fui perdendo o sentido Também o último gemido O ouvido gemido Aí tudo entristeceu Dentro daquela guarida Pede minha mãe querida A tristeza me abraça Meu cadeirão está sem graça Sem pai e sem mãe quer ir Sei que tudo está passando É dia, passando o dia E eu com essa agonia Às vezes fico chorando Faça o povo conversando Faça o povo conversando Na rua e na avenida Faça a água e a bebida Só que essa dor não passa O cadeirão está sem graça O cadeirão está sem graça Sem pai e sem mãe quer ir O meu pai ainda novo A minha mãe ainda nova Que a tristeza foi a prova E isso aí eu me incomodou Eu quero dizer para o povo Que a lembrança me cativa Para mim mamãe está viva E papai indo para a praça Meu cadeirão está sem graça Sem pai e sem mãe quer ir Eu ainda lembro Da hora que eu entrei Em desespero Quando eu cheguei no terreiro Fiquei mamãe Foi embora Meus olhos que tanto adoram Não sentem mais na guarida Lembrando mamãe Caída vira a vida Uma desgraça E o cadeirão está sem graça Sem pai e sem mãe quer ir Minha mãe foi se aputada Ela está no frio o chão Ficou papai de pensão Dentro da minha morada Seguei a morte malvada Depois do meu pai convida E dele vira a vida E a tristeza me abraça Meu cadeirão está sem graça Sem pai e sem mãe quer ir Padre Jal Bom dia Padre Jal Com todos os seus familiares Lá na Serra da Cachoeira Júlio Silva, Zé Ferreiro, Pedro de Ferreiro Marcelo Alí do Posto A todos vocês Um grande abraço E continue conosco no programa Temos versos de viola Então vamos pela abertura A um lado de Moreira Junto de Miguel Pereira Eu vou fazer brincadeira Com um grande professor O autor da criação Ele é o meu professor E foi ele que me mandou Eu canto a noite a quatro Não dou cheque No peito não causo dor Eu não sou um sedutor Pra maltratar coração Mas eu lhe digo o que eu faço Eu dou beijo e dou abraço Pego o corpo e amasso Nos oito, os pés, a parada Com a força do meu braço Comigo não tem fracasso Eu pego o braço Beijo e abraço Com muita disposição Então sou um ancião Mas eu sou namorador No peito e no caldo dor Cantando coisa para mim Eu não sou vereador Enfermeiro e nem doutor Nem juiz, nem promotor Mas eu sou um cidadão Eu sou barzinho, poeta Eu atinjo a minha merda E faço a lição completa Nos oito, os pés, a parada Lá lá eu sou uma treta Eu tenho a veia completa E eu nasci pra ser poeta Um cantador do sertão Com a viola na mão O que vinha eu aceito Só faço o resto do perfeito Quando andando, oito, 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 a parada Olha, eu não sou prefeito Não sou juiz de direito Candidatura eu não aceito Para eu não ser capitão Mas tudo que me entrega É ser dois, outro, um conega E canta e corta A gente não pega Nos oito, os pés, a parada A verdade ninguém nega A mentira é quem acha que é cega Pois é isso aí que navega E em toda região Tem cidadão e ladrão, tem gente de todo jeito Que no Brasil é aceito, os outros pés agora Olha, eu não sou perfeito, porque eu sou um sujeito Eu que trago mágoa no peito e trago, tô trago emoção Mas eu também sou assim, precisando eu sou bonzinho Se precisar sou ruim, os outros pés já cabra Eu nasci pra ser assim, eu sou bom, eu sou ruim Do começo até o fim, mas eu sou um cidadão Não nasci pra ser ladrão, nem mexer em coisa meia Eu tenho medo de cadeia, eu só canto de aquadrão Eu não ando na aldeia, que eu odeio mata feia Outra coisa que eu odeio é sem medo de leão Mas eu canto achando graça, gosto de viver na praça Olhando o povo que passa nos oito pés a quadrar Quem ropa, quem ameaça, acho que é uma viraça Sai assombrando na praça, aparente a irmã Quem tem fama, me ladrão, tudo que faz é errado A banha do delegado e eu canto de aquadrão Olha, eu sou muito esforçado, por isso aglomerado É quem fica do meu lado a noite em um salão A busca de Rosagão, o ventão de Terezinha Ou a busca de Amelinha, dançando em oito aquadrão Eu nunca saí da linha, só cuido da vitamina Com a rinchada na mão, eu trabalho no roçado Faço um peço equilibrado, canto, cuidar com a mão Não há bem caminho errado, porque eu tenho cuidado Se eu não fosse afamado, eu não tinha disposição Mas também não sou perfeito, procuro fazer direito Com a carga de amor no peito, dos oito pés a quadrar Pai me ensinou desse jeito que eu sou um sujeito E fazer tudo o direito nessa nossa região Escolhi a profissão, quer pra viver, me cantar Jesus a me ajudar, cantando oitagão Eu não sou insabia, nem beija-flor pra beijar Nem cantou para voar pela barra do sertão Mas como o nome é Miguel, que eu sou também Que eu não sou infiel Da flor eu colho o mel, pra os oito pés a quadrar Rezo pra Jesus do céu, pra eu nunca ser cruel Também nunca vira véu, nem mim A culpa capitão Eu na minha região, na finita, hoje eu moro E nunca entrei no fórum, hoje eu canto e a quadrar Tem coisas que eu adoro, amores que eu exploro A casa onde eu moro, pra mim é uma nação Tem coisa que não me agrava, é uma mulher casada Tem visita a sua morada, nos oito pés a quadrar Ganhando mulher casada, tem a vida atrapalhada Eu digo a meu camarada, só caia em muita missão Só pagou o coração, mas lá acompanhando o rosto E o peito sempre desgosto, cantando o coitado Eu sempre ocupo o meu corpo, porque eu não dou desgosto Não bezo lá, mando o rosto, nem jogo lá, mando o chão Eu jogo a petra de flor, pra celebrar o amor Com a voz do cantador e com os oito pés a quadrar No jardim eu põe a flor, me entrego ao meu amor Meu zé e o meu salvador, a ele põe a sua fé Se Jesus me perdoar, muito alegre eu vou ficar Aí eu chico a cantar, nos oito pés a quadrar E cantou, velho, são agora dez horas e quarenta e cinco minutos Hoje eu pergunto a morena, por que você é cruel? Vou libertei a madeira, mandado de Miguel Eu peço a Deus verdadeiro, pensei que meu companheiro O que acredita, acredita bem Deus do céu Vou pegar o seu chapéu e jogar ele no chão A pedido de Miguel, eu vou dar de um empurrão Você é educado na escola, onde vem dessa viola, desde logo a profissão Moreira do caldeirão Hoje eu tenho o seu bandido Você aqui não tem condição de querer bater em mim Hoje eu tenho o seu bandido Hoje eu tenho o seu bandido Em dezembro desse ano, com o Antônio Caetano Eu não sabia o que cantar Se você improvisava, em noite vem cantoria Todo mundo é um escravo ali a vendar todo dia Na violão de madeira E esse poeta moreira E só canta, só canta É porcaria Se eu fosse ela, não queria Mandavam você embora Se eu sair de perto dela Ela com saudade chora Você é uma pessoa Cachorro canto no lagoa Dorme da porta pra fora Eu vou me pegar Agora eu vou me jogar no futuro Vou me rastrar na escola Esse jumento sem futuro Moreira tenha vergonha E depois de achir congonha Você está andando Eu estou andando duro Duro pé e dou no peito Vou pegar uma chibata Pra bater nesse sujeito Tô numa vida sem plano E Antônio Caetano Já está do mesmo jeito Moreira, porém Pois me respeite Que eu sou o seu professor Você é o meu prefeito Eu sou seu vereador No meio da cantoria A partir de hoje em dia Vai me chamar de senhor A briga do cantador Nunca tem perversidade Se eu não respeitasse o público Lhe chamava de safado O programa aqui na praça Depois a gente se abraça Ficando no perdoar Você está perdoado Quero que perdoe a mim Se eu me chamei de safado Você me chamou de cara ruim Aqui na programação Quero lhe apertar a mão E a briga termina assim O programa está no fim O programa está no fim De poetas e referentes Na FM divertentes Fazer o programa é assim Lindo ele, surubim, baixil e santa Maria E agradecer eu queria Poeta civilizado Antônio, muito obrigado Até o Alcadão outro dia Hoje eu cantei com Moreira Que é um grande cidadão Que é bom na profissão Poeta de primeira E também Miguel Pereira Que é mestre da maestria A Sandra dizer que iria Que eu estou maravilhado Ouvindo-os, muito obrigado E adeus até outro dia Sandra vem pra controlar Organizar seu programa Divertente, cor e trama Tem gente pra escutar Poeta popular Com Miguel na companhia Que está em sintonia Fica de rádio e gato Ouvindo-os, muito obrigado Ouvindo-os, muito obrigado Ouvindo-os até outro dia 104.9 Quem escuta é quem promete E até na internet O programa resolve Nas noites passa pra novo Vai pra quase pra meio dia Agradecer eu queria A Moreira, meu prezado E Miguel, muito obrigado E adeus até outro dia A vocês dois eu respeito Uma dupla que adoro Se chegar onde eu moro Eu farei do mesmo jeito Olha aqui, eu só aceito Com você e na companhia Agradecer eu queria Cada um é preparado Por um bom, muito obrigado Ouvindo-os até outro dia Sandra é a controlista Com muita satisfação Também manda canção Com testemunha de vista E Miguel é um artista É banda na cantoria E a Moreira, eu dizia Expoeta, renomado Ouvindo-os, muito obrigado E adeus até outro dia Sandra sabe anunciar O comercial do ouvinte Agora em dois mil e vinte Se Deus quiser eu voltar Com vocês quero cantar Mas de ordem e poesia Eu tenho muita alegria Tanto aqui bem sentado Corro como um copicado Até o lado até outro dia Em dois mil e dezenove Que já está se passando Que a gente está cantando Que a cantoria promove Em dois mil e dezenove Eu cantei com alegria Em dois mil e vinte eu me lia Quero cantar animado E ouvinte, muito obrigado E adeus até outro dia O programa que almeja Pra você e seu pessoal Deseja um feio de Natal Que você passe na igreja Que dois mil e vinte seja De paz e de alegria Que viola e cantoria Pelo povo seja apoiado O povo comum e dominado Até o lado até outro dia E para você, Moreira Que Jesus assenta a luz Também em Santa Cruz Seja assim dessa maneira Dinheiro pra sua feira Pois arranje nem quantia Pra toda sua família Pois cuide com muito agrado Ouvinte, muito obrigado E adeus até outro dia Antônio e Miguel Pereira Vocês conhecem meus pedras Obrigado, meus colegas Cada um é de primeira Pra você, meu foco e feira Lá em sua moradia Carne, arroz e melancia Feijão e carne de gato Ovo comum e dominado Até o lado até outro dia Pra meu poeta, Moreira Desejo muita saúde Que Deus lhe dê a atitude E repete de primeira Saúde a sua caseira Seu fim e a sua fia E viva da maestria Sempre com Jesus de lado Ouvinte, muito obrigado E adeus até outro dia Sábado, povo, bate palma Lá na festa de vocês Sábado é sete do mês Cantoria lá com calma Vai ser numa de Dijama A noite de cantoria Dijama tem alegria Com aquele olho trocado Ouvinte, muito obrigado De rogadão Pois lá eu vou com Miguel Que é um poeta decente Pois eu vou cantar com o tempo Com fé em Jesus do céu Com fé em Jesus do céu Pra ninguém eu tiro o chapéu Em noite de cantoria Se tu viesse eu queria Para eu cantar a teu lado Ouvinte, muito obrigado E adeus até outro dia Agora eu vou viajar Obrigado, caridão Se Deus quiser, pagoando Pra que eu vou regressar? Ainda quero contrato Na lumbra da companhia E Miguel não garantia Com outra mulher casada Ouvinte, muito obrigado De rogadão É outro dia